Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma maquiagem que vocês pediram bastante Inclusive vocês tem pedido pra eu fazer tutorial de maquiagem, mais coisas assim de maquiagem aqui no canal E a maquiagem que vocês pediram foi do vídeo da base, que vocês gostaram bastante, é uma maquiagem rosinha Então hoje eu vim aqui fazer uma make iluminada com rosinha, uma make super simples E vou usar alguns produtinhos aí novos, alguns produtinhos que eu já fiz alguns vídeos aqui Mas tem algumas coisas novas, algumas coisinhas bem legais pra mostrar pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de tutorial de maquiagem, quer ver mais aqui no canal Deixe seu like pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E assina o sininho das notificações porque só assim você vai saber realmente quando tem vídeo novo aqui e o YouTube vai te avisar Vou começar com esse primer aqui da Vult Eu fiz um vídeo de primeiras impressões dele aqui no canal testando, vou deixar aqui nos créditos Esse aqui é o da Vult Primer Fluido de efeito mate E eu fiz um testando lá dele e agora eu tô testando ele assim a longo prazo, sabe? Na vida real Então, bem engraçado que no vídeo de testando eu falei que ele tinha um cheiro sem cheiro Mas agora eu tô sentindo meio que um cheiro de fandangos Não é fandangos, mas dá uma lembradinha, sabe? Como se fosse um cheiro mais salgado Eu ganhei essa base aqui que é a All Night da Urban Decay que eu adoro Mas o tom dela é o 2 e normalmente eu uso o tom 3 Então eu vou aplicar um pouco aqui, vou tentar ver se funciona, se rola pra mim Vou pegar na esponjinha porque essa é uma dica super importante Se você gosta de uma maquiagem mais natural, você quer dar aquele aspecto assim mais de pele pra sua maquiagem Use esponjinha, inclusive tá escorrendo Use esponjinha porque ela dá um efeito realmente mais natural, sabe? Por mais que a base seja assim mais alta cobertura e tal A esponjinha sempre dá menos cobertura do que o pincel Mas olha a cobertura dela, como é maravilhosa Eu amo essa base Inclusive, tem vídeo de base aqui no canal que eu mostrei pra vocês todas as minhas bases Ainda não tinha essa base no tom 2 Mas ó, acho que funcionou É porque eu tô um pouco bronzeada Só que não Eu vou pro corretivo Não vou enrolar muito, vou passar esse aqui da Natura mesmo Vou ver se vai funcionar porque essa base tá mais branca O corretivo da Natura só vai até o claro 20, né? Que é o mais claro que tem E algumas bases, quando eu sou muito branca, o corretivo não funciona Vou aplicar esse pó aqui da Maybelline, o Fit Me Eu adoro ele, já falei ele aqui várias vezes pra vocês Eu tô gostando bastante de usar esse pincel aqui pro pó Que é o F11 da The Beauty Box E ele é bem grandão, assim, sabe? Então não concentra muito produto no rosto, que é bem legal Eu só gosto de dar uma matizada Matizada? Matificada Vou pegar a paletinha de sobrancelhas É quem disse, Berenice Mas vocês já me deram várias dicas de produtos de sobrancelha Então eu vou comprar É porque a gente tá naquele esquema esperando o cartão virar O dinheiro bater na conta Sabe aquele momento do mês? Gente, eu tenho usado muito essa paletinha aqui Que é da Huda Beauty Mas, pra você fazer essa maquiagem Você não vai precisar de uma paletinha da Huda Beauty Você pode pegar, por exemplo, uma paletinha qualquer que você tenha Inclusive, eu tô querendo fazer um vídeo com uma da Louis Ance Que é super parecida com essa aqui da Huda Beauty Então se vocês quiserem, se vocês gostarem dessa comparação De uma mais baratinha e uma mais cara Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero fazer Mas, pra fazer essa maquiagem, eu vou usar Esse tom aqui, salmãozinho E esse tom aqui, ó, tá vendo? A maquiagem, ela vai ficar super rosa Mas, eu não usei mais nada do que isso No máximo, essa aqui Então são esses três tomzinhos aqui que eu tenho mais usado Vou pegar o primer que tem aqui na paleta mesmo Mas aí, como eu já disse várias vezes que eu apliquei essa paleta Você pode pegar um corretivo mais cremosinho pra fazer isso Você pode pegar o seu primer e olhos mesmo Eu sempre gosto de aplicar uma base mais cremosa embaixo da sombra Porque isso ajuda a fixar mais a maquiagem Como a gente tá falando de maquiagem de verão Quanto mais coisas que você pode passar pra maquiagem durar Mais interessante Porque, né, estamos vivendo um calor desgraçado Vou pegar essa sombrinha aqui Falei que ia usar só as outras Mas essa aqui é porque é aquela clássica E batizar a parte que tá cremosinha, né? Vou pegar essa sombrinha aqui, ó Chama TED, da paleta Que foi a que eu mostrei pra vocês Olha a minha televisão Vou dar uma batidinha E vou começar a fazer aqui o côncavo Ó, bem de leve Marcando aqui Vou pegar um pouquinho dessa aqui Que é Tickle Que ela é um pouquinho mais escura, tá vendo? Então eu pego aqui Fazendo um Czinho Tudo com pincel de esfumagem Porque como é uma maquiagem Que eu quero que fique com uma coisa assim Um pouco mais natural Eu sempre faço isso também Porque eu não gosto muito de maquiagem muito marcada Então normalmente eu uso um pincel de esfumar Pra fazer quase todas as coisas Vou pegar a Secret Que é a outra que eu falei pra vocês E vou botar aqui no final Pra fazer a transição Entre a pele e a sombra, tá vendo? E aí nesse caso Pra você completar aqui a pálpebra Você pode vir com um pincelzinho assim Mais preciso Pra dar um pouco mais de cor De pigmento rosa Mas é basicamente com três coresinhas Que a gente faz aqui Uma pra marcar o côncavo Uma pra ficar aqui E uma pra fazer esse degradê do olho Que você pode tentar fazer também Com a sua sombra do côncavo Dependendo do seu tom de pele Dependendo do tom da sombra Eu acho que o segredo da sombra assim Mais colorida É esfumar Você esfumar Ela rola Agora se você não esfumar Pode ser que não funcione E aí o legal também É você Por exemplo Eu quero um olho todo rosa Então pega e concentra As cores que você vai aplicar aqui No tom rosado Eu errava muito antigamente Que eu queria fazer uma maquiagem Assim, sei lá Rosada Toda avermelhada Eu saia pegando outros tons E aí você vai construindo Sabe? Tipo quando você era criança Pegava tinta guache Pra fazer misturas Se você faz isso com a sombra Pega uma rosa E uma laranja Você vai criar um tom diferente Principalmente dependendo Da qualidade da sombra Porque às vezes as sombras Todas se misturam E dá uma coisa Uma cor diferente Ainda mais Aí agora O segredo Que eu tenho feito É aplicar um pouquinho De brilho Essa paleta aqui Ela tem uma grande vantagem Que os brilhos São muito bonitos São super pigmentados Mas você pode pegar Outros pigmentos Você pode pegar Outras sombras assim Brilhosas Que também vai funcionar Eu vou pegar essa aqui Que é a minha preferida Da paleta Ela é maravilhosa É a Crave Eu tenho usado Muito, muito, muito Eu aplico aqui no cantinho E venho trazendo pra cá Mas pra dar um pontinho De luz, sabe? Também aplicar aqui, ó Pra dar uma arqueada Na sobrancelha Eu vou pegar um pouquinho Das que eu misturei na pálpebra E vou aplicar aqui, ó E se você quiser Você pode vir com uma sombra Mais rosa Um pouquinho mais roxa E aplicar aqui também Tô pegando essa aqui, ó Que eu mostrei pra vocês E agora eu vou pegar Um pouquinho de sombra preta Mas é com esse pincel aqui Que é bem preciso E vou aplicar só aqui, ó Que eu gosto Desse mais marcadinho Aqui no final E aí agora eu vou pegar Essa canetinha aqui Da, quem disse, Berenice Que ela, na verdade É pra sobrancelhas Eu gosto bastante De aplicar ela no olho E vou aplicar aqui Lógico que eu não tô aplicando A parte da sobrancelha, tá, gente? É uma parte que chama Clarete Não, Begete Isso também ajuda A te tacar o olhar Porque o que eu sinto Às vezes com a sombra Mais colorida É que dá uma diminuídazinha No meu olhar Dependendo do tom Rosa nem tanto Agora eu vou usar Essa máscara aqui Que é a máscara Da Bruna Tavares Maravilhosa E ela tem esse pincel Assim, ó Super pequenininho Com essas cerdas De silicone Que eu amo E ela dá uma Super curvada Tá vendo? Olha isso Parece que eu tô De cílios puxiços E ela também deixa Os cílios bem pelotadinhos Que é um efeito Que eu gosto bastante E aí isso é bem pessoal Tem gente que não gosta Ó, tô dando só uns negocinhos aqui Que eu sou viciada Um pouco em corretivo Gente, vocês sabem Vocês me conhecem, né? E aí eu vou dar só uma limpadinha Aqui, ó E aí a sombra Fica até mais bonita Vou pegar essa palhetinha Aqui da Ruby Rose Eu tô gostando muito Dessa palheta Vou pegar o contorno Só tem que tomar cuidado Que ela é super pigmentada Quem viu o vídeo vai saber E ela tem me ajudado A dar uma impressão De que eu sou mais bronzeada Do que eu realmente sou Estou amando E agora eu vou vir Com um pincelzinho de blush E vou aplicar um blush Rosinha aqui assim Que é mais ou menos Do tom da pálpebra Vou pegar esse iluminador Aqui da Bruna Tavares Gente, isso aqui Fica a coisa mais linda Do mundo No nariz E eu tenho usado E vocês têm perguntado Qual é Olha que maravilhoso Que ele fica Fica muito lindo No nariz E aí às vezes Eu tô na rua Me olho no espelho E falo Que maravilhosa Brilhando Agora de batom Acho que falta só isso Às vezes eu vou ver A edição do vídeo E eu esqueci um passo Tipo assim Blush, sabe? Eu sou dessas Ou rímel Às vezes eu esqueço do rímel Porque eu não sei Vocês têm me perguntado Também dos batons Que eu apareço usando aqui E aí eu trouxe algumas dicas Aqui pra vocês Pra fazer Eu, pra ser muito sincera Tô amando esse aqui da Dior Mas ele é muito caro Tipo, eu nem sei quanto ele custa Mas ele é da Dior Então com certeza ele custa muito caro Mas ele é maravilhoso Eu vou aplicar aqui E ele dá esse efeito Com essa maquiagem E fica muito bonita Porque fica realmente Uma coisa assim Simples, basiquinha, natural E ele tem a textura perfeita Porque ele não fica Aquele gloss Assim Saindo, sabe? E fica na textura maravilhosa Ele é cremosinho Tem leve brilhinho Hidrata os lábios E fica nesse tom assim Ó, maravilhoso Mas Eu sei que é super caro Então Eu vou tirar ele E eu vou dar uma dica Pra vocês fazerem Eu pego o batom Da Nina Secrets Com a MAC Não sei se ainda tá vendendo Então eu trouxe um aqui Pra vocês Pra mostrar Que é o Tui Ele é um pouquinho Mais escuro Que o batom da Nina Mas se você pegar um pouquinho Aqui e der algumas batidinhas Assim na boca Dá pra enganar, sabe? Eu vou fazer isso até Pra vocês verem Que vai ficar bonito Eu vou pegar com o dedo Aqui, aqui mesmo E aí, ó Ai Me cagando E vou dando umas batidinhas Aqui na boca Tá vendo? Só pra pigmentar Ela um pouquinho Com um batonzinho Que seja rosinha Mas ele assim Dessa forma Não fica muito confortável E também não dura muito Porque você aplicou Com batidinhas na boca E tal Então eu pego Essa cobertura vinil Da quem disse Berenice Que ela transforma Qualquer batom Assim num efeito Mais de gloss De vinil E a rica E olha como fica bonito Fica bem parecido Com o batom da Dior Talvez assim Um pouco mais escuro Porque eu peguei o Trig Mas se você pega o da Nina E faz esse mesmo efeito Fica ainda mais parecido Com o da Dior E o resultado é esse Uma maquiagem natural Com cara de fina De rica Eu acho que é uma maquiagem rosa Mas que é super simples Então você pode Pra seus compromissos do dia Você pode sair à noite também Porque você fica com uma cara De elegante Um sei lá Eu acho que essa maquiagem Me dá uma sensação Assim de elegante De chique De fina E eu nem falei Que no início do vídeo Vocês estavam me pedindo Mais tutoriais Então assim Eu vou seguir fazendo Os meus vídeos normais Com as maquiagens que eu uso E a maquiagem que for mais pedido Nos comentários Eu vou vir aqui E vou reproduzir ela No final do mês Então vão comentando aí Ao longo dos vídeos As maquiagens que vocês mais gostarem Porque aí no final do mês Eu venho aqui E reproduzo a maquiagem Mostrando todos os produtinhos Que eu usei Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Então se você gostou Não esquece Daquele like Aquela curtida aí Pra mim Que é super importante Também não esquece De se inscrever Aqui no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Até lá